Shalom, shalom, queridos haverim, queridos amigos estamos de volta com mais um material pra vocês mais um vídeo e agora em especial, vocês estão vendo aqui nós vamos falar sobre Pessar essa festa maravilhosa, a festa judaica que fala sobre a libertação do povo de Israel do Egito eu sou o Rabino Yossef Barur e hoje estamos aqui para contribuir com mais um trabalho pra vocês, mais um vídeo vamos lá Música 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 Queridos, antes de nós entrarmos aqui propriamente no nosso ceder aqui, nós vamos explicar como é o ceder pra vocês toda a cerimônia de Pessar né, eu quero lembrar a todos sobre aqui o nosso canal né, Yossef Barur tem sido uma grande brajá, né, ter todos vocês conosco aqui, vocês que já estão inscritos no nosso canal aqueles que se tornaram membros do nosso canal que tem sido os nossos apoiadores aqui né, tem sido, ou seja, participado conosco intensamente nos ajudando financiando o canal né, a todos o nosso toda a rabá muito obrigado e como sempre nós falamos né, não deixe de compartilhar os vídeos é, tem sido muito importante o compartilhamento de vocês o like de vocês, né e o comentário o comentário tem sido sensacional tem muitas pessoas com perguntas muitas pessoas contribuindo com os seus elogios e eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês o carinho de vocês são palavras de ânimo palavras de ajuda palavras de incentivo né isso é maravilhoso né da parte de todos vocês existem aqueles que às vezes entram comentam às vezes ofendendo discordando mas tudo isso é parte né a gente não leva nada pro pessoal existem aqueles que tem uma visão teológica diferente e às vezes se excedem nas suas palavras é claro que quando um comentário ele é muito ofensivo a gente remove né mas não que significa que quem tem uma opinião diferente a gente vai remover todos não, jamais vocês podem verificar que os comentários continuam e muitas pessoas que estão ali às vezes veem um outro comentário ali e eles mesmo vocês mesmos né debatem com aquele que tem uma visão diferente e isso tem sido maravilhoso porque tem sido um chat né um fórum ali de debates e tem sido muito especial essa participação de vocês aqueles que estão entrando agora aqui no nosso canal que não nos conhece eu sou o Rabino Yosef Barur eu sou o Rabino aqui fundador presidente das sinagogas Beit Miklat no Brasil e também sou fundador diretor reitor e professor da nossa Zio Azeite Yosef Yeshiva University é a nossa Yeshiva né a nossa escola judaica a nossa escola rabínica que tem uma proposta maravilhosa e nós já vamos para o nosso terceiro ano né é atuante no Brasil com a nossa Yeshiva é na realidade tanto no Brasil quanto aqui tem sido uma grande bênção hoje contamos com tantos alunos que fazem parte da nossa da nossa escola com mais de 300 alunos fazendo a nossa Yeshiva e você não pode ficar de fora né você brasileiro você que fala português esteja também em outro país é venha participar da nossa Yeshiva venha estar conosco a nossa Yeshiva ela traz todo um conteúdo de ciências judaicas ou seja é todo o conteúdo judaico messiânico onde nós vamos abordamos toda a Bíblia no seu sentido original no seu contexto judaico dentro do comentário dos sábios de Israel ou seja proporcionando a vocês também conhecimento dos comentários dos grandes rabinos da história do povo judeu né os comentários relevantes quais são as interpretações né dentro até mesmo da tradição judaica como na Mishná que é a leoral no Talmud os comentários dos sábios ou seja uma visão desde Gênesis ali a Torá né o Pentateuco de Gênesis a Deuteronômio depois os profetas depois os escritos que seriam ali os livros poéticos você deve conhecer assim e depois os livros e cartas é neotestamentários ali todo o Novo Testamento também dentro de uma visão judaica messiânica tem sido muito especial tem agregado muito na vida de muitas pessoas é claro que o nosso curso não se limita a um nível só nós temos quatro níveis mas se você deseja mais informações você pode entrar aqui no link aqui abaixo você vai ver na descrição do vídeo links para entrar em contato com a nossa secretaria nossa secretária que era Banit né ela vai te atender ela vai te trazer todas as informações nosso curso não depende de uma data fixa para começar ele é rotativo você pode entrar hoje mesmo se você quiser na nossa Echivar e já fazer parte desse corpo de alunos muito maravilhoso tudo isso com uma coisa muito especial que nós prezamos que é o testemunho de Yeshua nós cremos em Yeshua o Messias de Israel como o Messias do povo de Deus então vem estudar conosco venha participar da nossa Zio as mais informações você vai ter aqui embaixo e também aqueles que desejam aprender o hebraico você também vai ter acesso a um curso nosso bem explicativo para todo o conteúdo básico do nosso curso de hebraico depois nós vamos estar falando melhor sobre ele para você informações você também vai ter aqui embaixo bom queridos então vamos lá vamos ao nosso ceder na realidade o que eu pretendo aqui a proposta aqui do nosso vídeo é trazer para vocês a explicação de como funciona uma páscoa judaica e especialmente na cerimônia o cerimonial que nós chamamos de ceder de Pessar ou seja a ordem do serviço nós não vamos fazer aqui o Pessar claro mas é para que você já se prepare você que já está vivendo o judaísmo messiânico você que está em alguma congregação você que está começando agora aqui nós vamos te dar muitas informações sobre como realizar um ceder de Pessar até mesmo na sua casa se você não tem uma sinagoga perto de você você vai poder com essas informações realizar o seu ceder de Pessar agora para você que não conhece nada você aqui hoje vai aprender bastante coisa sobre como o povo judeu no mundo independente se crê em Yeshua ou não como eles realizam como nós realizamos o ceder de Pessar Páscoa judaica ok então olha já olhando aqui para a mesa claro que aqui eu estou sozinho hoje mas o ceder de Pessar sempre está se é em casa com toda a família reunida você tem ali o chefe da casa que é o que vai conduzir todo o cerimonial e assim às vezes a família reunida que eu digo pai, mãe, filhos netos bisnetos e às vezes até vizinhos ou outros parentes que se juntam para participar essa é uma festa que muitos judeus saem de várias partes do mundo para várias partes do mundo ou seja judeus que moram fora de Israel viajam para Israel para participar com as suas famílias lá e muitos dos que estão em Israel viajam de Israel para fora para participar com as suas famílias então é uma movimentação muito especial no mundo e quando é na sinagoga ou num salão específico ali se reúne toda a congregação toda a sinagoga toda a comunidade aí você tem mais pessoas variadas pessoas famílias com os esposos esposas filhos e assim aumenta o número de pessoas participando do CEDA mas aqui nós vamos como se tivéssemos aqui cheio de pessoas aqui nós vamos passar para vocês como funciona como se realiza certo? então olha já aqui na mesa eu quero mostrar para vocês explicar cada um elemento que aqui está nós temos aqui os castiçais é tradicional que as mulheres acendam né os castiçais então elas sempre acendem antes do pôr do sol ali pertinho já do pôr do sol é por que que acendemos as velas né tanto nas festas que a gente vai chamar de Yontov né esse dia sagrado como também nos dias de Shabbat né que é o sábado essas velas são para representar a presença divina e ao mesmo tempo né expressar essa luz é é do dia especial que está sendo ali que está entrando né e ao mesmo tempo trazer essas bênçãos tudo é representativo tudo é significativo né mas é como uma coisa importante um marco importante para o recebimento daquela festa o recebimento daquele dia tá certo? existe uma brahá existe uma bênção que é feita né e depois a gente vai ver tudo isso aqui vocês estão vendo essa bandeja aqui em especial né essa bandeja deixa eu mostrar para vocês aqui nós chamamos em hebraico de Keará tá certo? a Keará ela tem é lugares específicos para elementos específicos então eu vou mostrar para vocês aqui aqui em cima a gente tem um osso né tostado esse osso ele está aqui para representar o cordeiro que era sacrificado no templo né hoje não tem mais o templo então não pode ser sacrificado nada ou seja não existe um Kurban Pessar mais né mas é sempre deixado um osso na bandeja para lembrar né esse sacrifício que era uma coisa bem principal que foi ordenado lá no Egito né e a gente já vai explicar sobre isso na bandeja nós também temos o que a gente chama de Haroset que é uma massa que nós fazemos com maçã nozes e um pouquinho de vinho também um pouquinho do pão ázimo né isso é para expressar a argamassa né em que os israelitas faziam o povo judeu fazia ali os tijolos no Egito aquela aflição né eles eram obrigados a fazer então nós temos isso para lembrar né dessa aflição e do trabalho escravo que existia lá nós temos o Hazeret que é uma espécie de erva amarga que pode ser cebola também uma batata né aonde é bem amargo para lembrar né o Carpaz que também é uma outra erva amarga o Maror outra erva amarga e nós temos aqui o Betzah Betzah é um ovo cozido ele vai representar aqui primeiro a posteridade né a gente fala o ovo ele é sempre a esperança de uma vida que vai ser gerada então o povo de Israel mesmo na aflição eles tinham a esperança da vida a esperança de poder viver uma vida livre depois né também representa a humildade do povo do Deus diante do anjo da morte quando a gente fala anjo da morte não estamos falando de demônio nem satanás não estamos falando do juízo divino né quando a gente fala do ovo a gente sabe que o ovo aqui olha a única coisa que separa a vida da morte da vida que aqui está aqui dentro é a casca né e a casca ela é uma coisa bem vulnerável se houver qualquer rompimento nessa casca aquela vida que está ali dentro ou seja o pintinho ele morre né assim é a nossa vida a nossa vida é muito frágil e se não é Deus guardando a nossa vida nós perecemos da mesma forma assim foi o povo de Israel no Egito né sendo guardado preservado por nós o outro significado que existe do ovo é o sacrifício de Haggah que é um sacrifício festivo que existia também como acompanhamento desse sacrifício pascual que era o cordeiro então também porque esse ovo depois vai ser comido né então também ele vai lembrar isso na bandeja nós também temos aqui em cima dela né coberto aqui com uma coberta os matsot que são os pães sem fermento veja né eles são dessa forma nós vamos estar mostrando olha assim como eles eram cobertos o trigo era coberto no Egito também nós cobrimos o matsá o pão sem fermento ele vai se chamar em hebraico matsá são três nós já vamos explicar para vocês mas eles vão estar também na bandeja tá certo nós já voltamos neles aqui então vocês perceberam bem que é uma bandeja muito significativa né bom ainda na mesa nós temos uma tigelinha com água e sal para que serve essa tigelinha com água e sal nós vamos depois molhar um outro elemento aqui nela para comer ou seja isso significa as lágrimas né o choro a angústia do povo judeu no Egito então essa é uma festa para lembrar da escravidão e lembrar da aflição e lembrar da salvação é lembrar da geulá da redenção então por isso que é uma mescla de sentimentos aqui representado né também temos quatro cálices vocês estão vendo aqui representado por esses cálices pequenininhos porque quatro cálices né esses quatro cálices no caso aqui o vinho né que nós vamos tomar durante todo o cerimonial será tomado quatro cálices né é claro que a pessoa que está conduzindo ela tem um cálice diferente ela vai conduzir ali aquele que duche né aquela santificação e ali é o primeiro cálice dela os demais vão também tomando de acordo com cada evento que nós vamos mostrar aqui nessa ordem nesse cerimonial cada cálice ele vai ser tomado em um momento diferente de todo cerimonial então são quatro cálices esses quatro cálices eles vão relembrar o verso né do do Sefer Shemot o livro de Êxodo no capítulo 6 verso 6 que diz assim portanto dize aos Binei Israel aos filhos de Israel Ani Adonai eu sou Adonai e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios então o primeiro aqui é tirar libertar né então por isso nós bebemos o primeiro cálice né santificação ali o que duche lembrando que a Shem que Deus ele libertou o povo de Israel e depois ele diz e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios né ou seja na realidade eu vos redimirei né da escravidão então o segundo seria da guiulá o terceiro é vos livrarei da servidão ou seja da salvação terceiro cálice e depois o quarto vos resgatarei com braço estendido e grandes juízos esse resgatarei ele é muito lembrado como resgatar para introduzir na terra de Israel então você veja os quatro estágios da redenção divina representado nesses quatro cálices de vinho que nós tomamos durante todo o cerimonial tá certo se lembrando que o vinho ele representa alegria né então por isso nós vamos tomando celebrando durante o cerimonial uma outra coisa que você está vendo aqui é uma vasilha né que nós usamos para lavagem das mãos aonde nós pomos água aqui e lavamos as nossas mãos duas vezes durante esse cerimonial e eu vou explicar para vocês também sobre isso depois tá e o outro item muito importante aqui é a Agadá de Pessar a Agadá é um livro em que nós temos todo o cerimonial ali para ser conduzido então assim não tem dificuldade porque aqui está tudo explicado ele é escrito em hebraico tem partes em aramaico e basicamente as Agadotes do mundo inteiro né você tem a tradução para a língua daquela nação onde ela está ali aquela comunidade judaica celebrando aquele Pessar tá certo se é em Israel claro que é só hebraico-aramaico mas por exemplo aqui nos Estados Unidos você vai ter hebraico-aramaico-inglês no Brasil hebraico-aramaico-português e assim sucessivamente né então vamos lá existe mais um outro elemento aqui que ele é também muito enigmático ele entra dentro da tradição judaica depois por ocasião de uma palavra do eterno Deus que é esse cálice aqui diferente um cálice que vai estar na mesa ele é chamado Kos Eliahu Hanavi o cálice do profeta Elias e algumas comunidades não mantém essa tradição muito viva mas a maioria sim e por que nós temos um cálice para o profeta Elias porque o eterno Deus Adonai dos exércitos ele prometeu isso por meio do profeta Malaquias se você abre lá o livro do profeta Malaquias lá no finalzinho do capítulo do último capítulo dos últimos versos ele vai dizer assim e eu enviarei o meu profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia de Adonai e ele converterá o coração dos pais e seus filhos e dos seus filhos a seus pais então Deus prometeu que enviaria o profeta Elias no período da redenção ou seja segundo a tradição judaica Eliahu Hanavi o profeta Elias é aquele que vai vir para anunciar a chegada do Messias então você já está entendendo mais ou menos o que aconteceu quando o Messias chegou aqui e o que vai acontecer de novo quando ele regressar então vamos lá vamos passo a passo agora então ok tendo explicado tudo nós vamos começar como você fazendo a cerimônia então primeira coisa é as mulheres se reunindo em um lugar da sinagoga ou da casa acendendo as lâmpadas as velas ali isso antes do pôr do sol ok gente tem que ser próximo não pode esperar anoitecer para acender porque aí você está quebrantando ali transgredindo um limite né porque a festa ela pode cair no shabat se ela cai no shabat então você tem duas coisas juntas você tem o shabat e o yom tov né então assim é shabat duas vezes vamos dizer assim se você não tem no shabat semanal por exemplo como agora né nós vamos celebrar em um momento nesse ano que não é shabat semanal é um dia da semana então logo é um yom tov somente porém esse dia ele tem uma qualidade de shabat então também você precisa obedecer as leis que envolvem a santificação desse dia então as mulheres acendem as velas faz a brahá devida né a agadá sempre traz as bênçãos tudo direitinho né a brahá específica sobre yom tov e depois que é acesa as brahotes também vai ser feito uma brahá que é chamada cheirreiano que agradece a deus porque ele nos deu vida nos manteve nos permitiu chegar a esse momento festivo né e também a brahá que ordena o povo de israel se alegrar nesse momento festivo aí o que vai acontecer a primeira coisa que vai vir é uma ordem de palavras que expressa todo o serviço que nós vamos fazer ou seja essas palavras aqui e ela é cantada boa parte do que nós vamos fazer é cantado né então eu vou eu vou cantar essa primeira parte com vocês aqui pra vocês verem ouvirem as palavras porque cada coisa que nós vamos fazer é uma palavra dessa que nós vamos cantar então olha as palavras são assim ó ou seja cada palavrinha que nós cantamos aqui é uma coisa que nós vamos realizar nessa cerimônia então vocês viram qual foi a primeira palavra cadês então o cadês é a palavra pra expressar kidush santificação então esse é o momento que nós vamos começar e nós já começamos com o que começamos com o vinho eu quero dar uma pausa aqui só pra explicar uma coisa muito importante antes de falarmos do primeiro vinho tá que anterior a isso tudo que eu falei aqui existe um momento de limpeza da casa então é muito importante porque quando nós falamos da matzah o pão sem fermento e a gente vai explicar porque que ele é sem fermento né no meio aqui do nosso serviço é é muito importante lembrar da mitzvah que o eterno deu o mandamento que tem que limpar toda a casa tirar todo o fermento e esse fermento que nós já explicamos anteriormente é proveniente de cinco cereais específicos que é o trigo a cevada o centeio a espelta e a aveia então esses cinco grãos no seu estado de farinha no seu estado farináceo uma vez misturado com água menos de 18 minutos se você assa essa massa não não teve tempo suficiente para gerar o fermento mas a partir de 18 minutos logo já começou a gerar o fermento chamado hametz que o eterno Deus condena nesse período de festa e não é só no dia do cerimonial mas são sete dias que você não pode ter na sua casa não pode possuir e não pode comer esse hametz só para lembrar isso por isso que nós temos na mesa o matzah que é o pão sem fermento então logo no ambiente que está sendo realizado essa cerimônia não pode ter hametz não pode ter fermento esse fermento está onde? no pão no biscoito no macarrão ou seja em vários derivados que são massas ou composições alimentos que vão ter composto de trigo aveia ou cevada que ali vai com certeza ter o hametz então tudo isso a gente não pode ter na nossa casa e não podemos comer nesses dias tá certo? então voltando aqui agora então nós vamos para o primeiro ponto que é o kadesh né? então a própria agadá ela vai te ajudar nessa sequência de coisas então o que você vai fazer? eu vou até abrir aqui o nosso vinho caché é muito importante também lembrar que o vinho né? ele tem que ser caché lepesar por quê? porque muitos vinhos no seu processo de fabricação ele vai levar algum tipo de outro elemento para poder ajudar na fermentação e alguns às vezes ele leva trigo ou cevada e aí já nesse caso não poderia ser utilizado no pêssar porque não pode ter derivado de trigo e cevada porque pode conter hametz então ele tem que vir escrito escrito né? vir escrito nele koshar kashar lepesar em hebraico ou koshar for passover aqui nos Estados Unidos ou kashar para pêssar né? então a gente enche né? o nosso cálice que é o primeiro dos quatro né? então a pessoa ela vai encher ali o primeiro cálice dela e ela vai fazer o que? abrachar a benção de santificação né? nesse primeiro cálice né? é claro que eu não vou fazer essas brahot todas aqui mas para todos aqueles que conhecem as brahot né? o final dela é borepri hagef e aí vai ter ainda uma continuação dessa brahá porque vai santificar o nome de Deus mostrando que ele nos escolheu nos elegeu nos santificou dentre as nações e nos deu por herança o shabat os dias de festa em especial esse dia das festas dos pães ázimos né? e aí nisso você com todos os presentes vai dizer muita alegria um lehai né? ou seja a vida né? saúde e bebemos com muita alegria recordando aquela primeira palavra que o eterno disse né? eu vos libertarei então é o cálice da libertação bom uma vez que todos os presentes beberam nós vamos naquela sequência que nós cantamos né? cadê? eshur hatz o que seria ur hatz é do verbo lir hatz lavar então lavar o que? lavar as mãos então é importante que todos lavem as suas mãos porém essa lavagem de mão ela não será feita com uma brahá com uma benção que comumente a gente faz né? ela é simplesmente lavar as mãos porque nós vamos começar a manusear os alimentos então é essa caneca específica né? o vasinho de netilatia daim a gente vai encher de água vai ter uma vasilinha basicamente sendo na casa você tem a pia pra fazer isso mesmo com a vasilha sendo uma sinagoga você tem um lugar específico ou bandejas pra poder né? três vezes em cada mão você lavar aqui e como eu falei é um momento em que não vai ter brahá não vai ter benção você vai enxugar a sua mão e você se senta né? pra continuar o serviço o ceder o cerimonial tá certo? então voltando a nossa musiquinha anterior né? cadê? churhats carpaz aí é o próximo item e o que é o carpaz? o carpaz será uma dessas ervas amargas no qual a gente vai levantar aqui né? é muito importante lembrar que essas ervas aqui que estão na bandeja essa bandeja nós chamamos em hebraico de queará né? aqui ó queará ela tem os lugares específicos né? pra poder colocar cada elemento é então o carpaz vai ser essa ervazinha amarga aonde nós vamos pegar ele né? e aí chegou aquele momento de lembrar da aflição né? como ele é uma erva amarga azeda você vai molhar ele dentro da água e sal né? e vai fazer a brahá que a gente né? tem a brahá completa e e aí todos os presentes vão comer junto mas o objetivo é lembrar da aflição da amargura por isso que é comer a erva amarga né? ou seja lembrar da amargura né? então esse é o item que todos comem juntos aí o próximo o item né? dentro da nossa musiquinha ó cadê? shurhats carpaz yahhats né? vamos aqui o que que é o yahhats só colocar aqui pra vocês na nossa bandeja que agora a gente vai falar da bandeja aqui dos pães né? nós temos tradicionalmente três pães aqui três matsot três pães sem fermento eu vou essa toalhinha que vocês estão vendo aqui ela tem repartições para três matsot um costume mais as kenazi os sefaradim na sua maioria colocam assim como eu coloquei aqui os três matsot e a toalhinha por cima então você tem três matsot e o que que elas representam no geral elas representam toda a coletividade do povo de israel e como é toda a coletividade do povo de israel é coen né? a casa corranim dos corranim dos sacerdotes que é a casa de arão levi que é a tribo inteira de levi e israel que representa as demais tribos então você tem coen levi e israel coen levi e israel representa toda a coletividade de israel então essas três matsot elas vão representar toda essa coletividade de israel e o que que nós vamos fazer aqui agora o yahatz né? dá pra gente a mostra que a matsa do meio ela será partida né? e aqui é apenas uma representação tá? ela vai ser partida ao meio onde você vai ter uma parte maior e uma parte menor e quando você parte ela você está representando em certa maneira a abertura do mar vermelho ou seja você está partindo ela no meio e ela vai lembrar a abertura do mar vermelho tá certo? então é só pra gente lembrar aqui esse momento do yahatz tá certo? então uma vez partido a gente vai fazer uma coisa muito especial aqui que esse pedaço né? que é o pedaço menor que a gente teve aqui ó esse pedaço menor ele vai ser chamado de afkumen essa palavra afkumen não é hebraica ela é uma palavra em ídish né? essa palavra é o hebraico misturado com o alemão as línguas europeias e representa sobremesa né? em outro sentido também representa o cordeiro tá? então nós temos dois elementos que representam o cordeiro que é o osso na bandeja e esse pão que foi quebrado ele será tradicionalmente ocultado nós temos uma toalhinha nós colocamos ele dentro dessa toalhinha preste atenção nisso que isso é muito importante tá? e esse esse pedaço ele vai ser escondido e aqui é uma tradição muito especial que existe no meio do povo judeu esse pedaço que vai ser escondido vai ser dado para as crianças procurarem e aí tem toda uma tradição a criança que encontrar esse pedaço ela ganha um presente ela é homenageada porque ela conseguiu achar esse pedaço escondido e ele vai ser dado depois para todos os demais compartilhado com todos os demais que também vão comer desse pedaço então nós vamos deixá-lo aqui do lado nessa representação da ocultação desse pedaço que representa o cordeiro gente que eu tô falando aqui a gente vai ter toda uma visão messiânica mas essa é uma visão geral todos os judeus do mundo inteiro fazem o que eu tô falando aqui não é de particular interpretação aqui não como é como todo mundo tem que fazer como todo judeu do mundo faz crendo em Yeshua ou não claro que nós vamos ter algo mais especial aqui no sentido de ver o messias em tudo o que falamos tá mas eu primeiro quero caminhar com vocês no seda e depois trazer a interpretação de tudo em relação a Yeshua tá bom então vamos lá o que vai acontecer depois que a gente faz essa parte né de esconder o afcomen né começa né uma série de perguntas e respostas né e essa pergunta que vai ser feita agora que é o Manistaná Laila Hazé porque esta noite diferente de todas as outras noites se dá a uma criança pra fazer essa pergunta e por que essa tradição porque se diz que naquela noite quando Deus desceu no Egito para julgar os deuses do Egito para trazer aquele juízo da morte dos primogênitos todos os israelitas estavam em suas casas e quando eles começaram a celebrar o Pêssar né começou a vir aquele pavor sobre o Egito né um pavor de morte porque o anjo da morte ia descer ali para matar os primogênitos e o que que o povo judeu no Egito tinha eles tiveram o sangue do cordeiro que eles sacrificaram e que eles iam comer ali com as ervas amargas e os pães sem fermento o sangue desse cordeiro nos umbrais das suas casas conforme a ordem de Hashem de Deus para que o destruidor não entrasse nessas casas então as crianças ficaram muito com medo com pavor né e uma dessas crianças pergunta Manistaná Lailazé Mikó Halelot por que esta noite é diferente de todas as outras noites isso se tornou tradicional no meio do povo judeu né muitos até afirmam que quem perguntou foi o filho de Arão na época Eleazar mas é apenas essa parte da tradição mais importante é que a gente reproduz isso até hoje dando a uma criança para perguntar é claro que essa é só a primeira pergunta né vem uma outra uma série de perguntas e respostas dentro dessa canção né que é Manistaná Lailazé Mikó Halelot e aí segue a canção né e com perguntas e respostas tá logo é continua-se ainda né uma certa explicação mostrando que nós fomos escravos no Egito né e aí a frase que nós temos que é Avadim Haim do Lefaró Bem Itzraim né que nós cantamos Avadim Haim do Haim do Lefaró Bem Itzraim Bem Itzraim Avadim e assim cantamos então tem um texto que aqui nós vamos ler mostrando que nós fomos escravos para o faraó no Egito mas o Eterno nos resgatou com mão forte né aí nós passamos a para outro item aonde vai trazer algumas questões né falando sobre discussões de Rabi Eliezer né e Azariah Kiva Tarpon então eles vão estar falando sobre Persa comentando pontos muito interessantes dentro da tradição relembrando o período da tradição judaica passamos né continua a a descrição e entra um item muito interessante é que ela vai falar dos tipos de pessoas que podem se sentar à mesa para celebrar o Pessah esses tipos de pessoa mostra que dentro da coletividade de Israel existem vários tipos de gente então eles vão falar assim olha Rahan Mahu Omer ou seja a pessoa inteligente o que ela pergunta na hora do Seder depois ela vai dizer assim Harashah e o ímpio e o malvado ele também participa também participa porque no meio do povo de Israel existe gente assim também e ele também vai fazer perguntas né o que ele pergunta o que ele diz né e você também tem o Tan que é a pessoa mais simples né Mahu Omer então ele também faz um tipo de pergunta e depois por final é o Sheinô Yodei Alixó aquele que não sabe perguntar que no caso das crianças ou bebês que estão ali presentes é parte importante do povo mas não sabe perguntar não tem uma pergunta específica né também faz parte ou seja todos são importantes para o povo judeu todos são importantes para Deus e cada um terá uma resposta específica que vai satisfazer a sua pergunta ou a sua declaração isso é muito especial porque mostra que primeiro a Sheinô não faz excepção de pessoas mas mesmo aquelas que estão no meio do seu povo que de alguma maneira não estão vivendo nenhum dos seus mandamentos também essa é uma oportunidade para lembrar a ele que o juízo virá sobre todos até mesmo sobre o povo de Israel assim como aconteceu no Egito então é uma boa oportunidade também para despertar aqueles que estão meio que dormentes bom segue-se então a cerimônia e essa é uma parte que nós vamos chamar para que vocês possam entender essa é a parte da nossa cançãozinha que nós chamamos de Magid o que é o Magid é a declaração a parte da declaração é o relato de tudo o Pisa você viu que a gente veio falando ali lá no Egito perguntaram essa foi a primeira parte do Magid nós começamos a declarar o que é a história escravos fomos e aí continua agora os sábios estão mencionando da tradição como o povo de Israel se comporta quem é que faz parte da coletividade do povo de Israel tudo isso é o que a gente chama de Magid é a explicação porque esse é o objetivo quando é que foi que começou a peregrinação do povo judeu começou lá com o nosso pai Abraão ou seja vai falando de cada ponto até chegar a descida ao Egito com o nosso pai Jacó a partir de Ocef ali nosso pai Jacó e os seus filhos e mostra que em determinado momento quando a Shem fala com o nosso pai Abraão lá no capítulo 15 de Bereshito de Gênesis faz uma lembrança aqui no meio da Agadá quando diz assim Verriche Amda Lavotei no Velano que também vai ser cantado Verriche Amda Verriche Amda Lavotei no Velano e aí continua a canção que vai dizer mais ou menos dessa forma e essa é a promessa foi que essa promessa foi que manteve nossos antepassados e a nós pois não foi apenas um que se levantou contra nós para nos destruir senão em cada geração levantam-se contra nós para nos destruir e o santo bendito seja nos salva da mão deles então também cantamos essa parte isso é muito especial né é e aí continua o relato continua falando da história do povo a descida para o Egito né como foi como foi aumentada a aflição do povo contra o povo judeu no Egito como Hashem vai preparar a Geulah como ele vai escolher Mosher Abeno ali bebezinho posto no rio como ele prepara todo esse caminho mostrando que ou seja com o braço estendido e mão forte ele vai se manifestar para libertar o seu povo e aí chega uma parte né de todo esse cerimonial muito importante que nós temos aqui o cálice né cheio para o nosso segundo nosso segundo cálice né que a gente bebeu o primeiro e aí nós vamos sempre temos um guardanapo na mesa ou um próprio pratinho que esteja por ali do próprio cálice assim ele tiver para a gente poder fazer o que fazemos uma parte aqui muito demonstrativa muito interessante começa essa parte dizendo assim sangue e fogo e colunas de fumaça lembrando a palavra dos profetas dos dias de juízo né e aí nós vamos falar como Deus feriu o Egito com as dez pragas e para cada nome de cada praga nós vamos molhar a pontinha do dedo e vamos colocar uma gota nesse guardanapo no pratinho né e isso para que para lembrar que o mesmo vinho que nos traz alegria também ele foi juízo para os nossos adversários é como se fosse cada gotinha uma praga específica então assim nós representamos ela então quando nós falamos assim hebraico dam nós colocamos uma gota né que é o sangue sefardeia colocamos outra depois quinim arov dever e assim vai falando cada praga até chegar no macabre horot que é a morte dos primogênitos completando as dez né explicamos essas dez pragas como foi feita né e muito interessante essa parte que é feita na representação das gotas então é nesse momento que é feito essa representação novamente vem comentários dos sábios como Rabi Eliezer por exemplo Rabi Akiva comentando e chega uma parte que nós vamos dizer assim quantos são os níveis de bem que fez o eterno para nós ou seja para conosco de bens e então também surge uma outra música para explicar e assim mas só que essa é a primeira parte ela é bem grande então assim o que nós cantamos aqui em Lu Rociano é se ele nos tivesse tirado do Egito e não tivesse feito com ele justiça isso já nos bastaria a palavra daieno é dai em hebraico quer dizer basta é suficiente e o eno que é a nós então daieno nos bastaria isso nos bastaria se ele tivesse feito só uma coisa pela gente mais nada isso já nos bastaria e nós cantamos isso várias vezes com vários outros temas até chegar ali o último que é se ele nos tivesse conduzido para a terra de Israel e não nos tivesse construído a casa eleita ou seja o templo sagrado também isto nos bastaria essa é a última parte então assim nós estamos declarando em canções que todos os níveis de bem que Deus fez para a gente se só fosse um só isso já nos bastaria de tanta bondade que ele fez em nos libertar do Egito bom e aí continua vamos continuar o ceder a partir daqui nós vamos ter também uma outra palavra uma declaração de Irabam Gamaliel trazendo sobre as três palavras principais dessa festa então quando a gente fala assim esse é o Pessar a Páscoa Judaica o que você tem que aprender são três coisas principais nessa festa são três palavras que você não pode sair dessa cerimônia sem saber você tem que aprender elas aqui vamos lembrar que Páscoa não tem nada a ver com o ovo da Páscoa isso é uma coisa totalmente pagã totalmente fora da cultura judaica ressurreição de Cristo ressurreição de Yeshua do Messias também não é mas a ressurreição aconteceu na Páscoa aí sim a ressurreição do Messias a morte a ressurreição aconteceu no período do Pessar sim aí sim mas o que significa Pessar? não Pessar significa um salto que é isso que nós vamos ver aqui agora tá então Raban Gamaliel dizia sobre essas três palavras em Pessar aquele que não sabe que não declarou essas três palavras ele não cumpriu a sua obrigação quais são elas? elas são Pessar Matzah e Maror então aqui a Hadá mesmo vai explicar o que é Pessar Pessar é o nome essa palavra em hebraico Pessar do verbo lefacer quer dizer saltar porque saltar Deus disse que tinha que passar o sangue do cordeiro nos umbrais da casa para que quando o destruidor chegasse ali no Egito ele não entrasse na casa ao ver o sangue do cordeiro ele não entraria tá então somente os israelitas teriam esse segredo essa comunicação com Deus então eu vou trazer o destruidor para o Egito ele vai matar todos os primogênitos do Egito mas na casa de vocês ao ver o sangue ele não vai entrar então quando fala assim ele saltará sobre a sua casa a palavra saltar é o Pessar a palavra Pessar quer dizer um salto e aí a gente pode dizer um salto para a liberdade né mas também ele representa então o que? o cordeiro por quê? porque é o sangue do cordeiro que faz que o salto seja feito então quando falamos de Pessar lembramos do sacrifício do cordeiro de Pessar cujo sangue foi posto no umbral agora o que é Matzah? aí vamos lembrar do Matzah agora o Matzah o pão sem fermento já está dizendo é um pão ázimo um pão sem fermento porque não houve tempo para levedar essa massa para essa massa fermentar então assim essa explicação mais simples mas existe um sentido espiritual o sentido espiritual é que o fermento aqui nesse contexto representa o pecado o pecado do Egito porque o fermento é aquilo que altera a massa e nesse sentido mal da palavra é que o pecado ele altera a massa o pecado altera a vida da pessoa e Deus está querendo mostrar o quê? que na festa de Pessar na festa da redenção ele não aceita que o fermento do Egito venha com o seu povo seu povo saiu para a liberdade deixando o fermento do Egito para trás então o que é Matzah? é o pão sem fermento também conhecido como pão da pobreza Larma Aniar em aramaico pão da pobreza porque é um pão simples é um pão que não tem quase só tem um salzinho ali e marca quase nada então assim é para lembrar realmente que havia uma aflição no Egito e saímos do Egito apressadamente para a liberdade né e a terceira coisa é o Maror o que é o Maror? a erva amarga a erva amarga representa a aflição então essa é uma festa que o povo de Israel é obrigado a lembrar da tristeza da amargura da angústia por quê? queridos existe uma verdade nisso aqui a pessoa que esquece o seu passado né ou seja do que Deus fez por ela ela tem uma grande probabilidade de não valorizar o que Deus está fazendo por ela agora ela tem uma grande probabilidade de desprezar os milagres de Deus que ele fez e que está fazendo agora porque quando eu olho para trás e eu vejo que eu era escravo de vícios escravo do pecado eu vou lembrar não Deus fez uma grande obra na minha vida Deus me perdoou me limpou me salvou Baruch Hashem graças a Deus glória a Deus então lembrar do passado não é não estou falando de lembrar do passado com saudade das coisas do mundo das coisas dos vícios não é isso é lembrar com tristeza vivi escravo vivi nos vícios vivi na amargura mas Deus operou o milagre a intenção é lembrar do milagre e essa festa ao comermos ervas amargas nos faz lembrar da escravidão mas nos faz lembrar que fomos libertos esse é o sentido maior bom aí continua a agadá e uma parte que vai dizer assim portanto devemos agradecer louvar glorificar elogiar exaltar honrar abençoar e enaltecer a quem fez todos esses milagres é nosso dever é nossa obrigação bendizer a Deus por tudo o que ele fez aí chega o momento de nós bebermos o nosso segundo cálice aí novamente nós fazemos Abrahá e aqui está o cálice agora da salvação ali então como todos sabem e aí bebemos o segundo cálice então os dois cálices já foram no cerimonial continuamos e agora vem o que o Rortzá o outro item do Seder Rortzá lembra lá do Urhatz é a mesma palavrinha só de maneira diferenciada Rortzá quer dizer lavagem das mãos agora com a bênção por que agora é com a bênção porque agora vai vir nós vamos cumprir outros mandamentos então agora nós somos introduzidos realmente no sentido mais espiritual da palavra o primeiro foi mais porque nós vamos manusear a comida aqui não agora vão vir palavras de bênçãos que envolvem os mandamentos então novamente nós vamos pegar a vaselinha com água e se é num recipiente vai ser assim se não no lugar parte você vai lá vai encher três vezes em uma mão três vezes na outra e aí a partir desse momento você vai levantar as suas mãos e vai fazer a brahá da nitilat yaday como todos conhecem al nitilat yaday ou seja levantando as mãos porque o eterno nos ordenou lavar as mãos depois que você fez essa brahá enxugou a mão e tal volta para o seu assento com todas as pessoas também tendo seu tempo para fazer sentam-se e vamos cumprir outros mandamentos agora então agora vem o motzi nesse momento nós vamos pegar aqui a matzah as três que aqui estão e nós vamos fazer uma brahá que é hamotzi lechemin haaretz que é a benção do pão que faz o pão sair da terra mas aí não para ainda não comemos deixamos a última parte na bandeja e agora sobre as duas que a questão nós fazemos a al-akhilat matzah que nos ordenasse comer a matzah sobre o mandamento da matzah e aí sim agora depois de ter feito essas duas brahotes o que nós vamos fazer nós vamos pegar uma parte aqui do matzah você vai acompanhando na 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 agadá você vai pegar o o matzah né vai partir ele e você vai fazer um sanduíche eu vou mostrar para vocês aqui você vai pegar uma parte dele claro que pode ser maior e aí você vai juntar ele assim e você vai fazer uma espécie de sanduíche mas nesse primeiro momento o que você vai fazer você vai pegar ele e você vai pegar o harocet vai mergulhar ele no harocet para comer então todos esperamos uns pelos outros e comemos esse é o momento do mozi matzah tá certo e aí nós pegamos a matzah e molhamos no harocet que é essa massinha que nós fizemos com nozes maçã mel e vinho né e aí comemos depois vai vir o que vai vir uma outra parte que se chama corer e o corer nós vamos lembrar de uma coisa muito interessante na realidade antes do corer nós vamos ao maror né então imagina que você comeu aqui mozi matzah comeu o matzah com o harocet aí agora você vai pegar uma outra erva amarga tá certo e aí pode ser o maror e aí agora você também vai fazer o que vai molhar o maror dentro do harocet que é docinho né e aí você vai fazer a brahá né aí você vai come essa parte do do maror tá certo aí novamente agora vem o corer corer o que é o corer aí nós vamos lembrar aqui de um verso muito interessante da Gemara que vai dizer assim então assim traduzindo né assim fazia Hillel no tempo do Beit HaMikdash do templo né ele comia matzah o pesah e o maror junto então ele juntava a carne do cordeiro com o matzah e a erva amarga tudo junto e comia como um sanduíche né até se brinca que aqui foi que formou o sanduíche a primeira vez né ou seja esse momento é o momento também pra você comer todos os três juntos você também vai junto com a erva amarga fazendo esse sanduíche né vamos pôr aqui assim ó e aí você faz literalmente um sanduíche né bota tudo junto assim maior é melhor né aí você molha também no harot vai ficar um pouquinho agridoce né salgado azedinho e doce e aí você vai comer pra cumprir essa mitzvah tá certo bom e aí seguimos agora né com o nosso ceder nós vamos arrumar aqui a bandeja novamente e o que que acontece queridos entra uma tradição chamada churranorer churranorer é a mesa posta é o momento da refeição festiva onde as pessoas trouxeram comida arroz e outras coisas então para-se a cerimônia pra fazer essa refeição festiva então ela vai demorar um tempo ali né específico todos vão comer vão se distrair e depois vai voltar pra o cerimonial em particular agora eu tô trazendo um particular nosso tá nosso eu primeiro mostrei o tradicional pra vocês todos os judeus do mundo fazem o que os tradicionais param o ceder nesse momento do churranorer e traz a comida traz os refrigerantes os sucos e vão tomar e vão comer e vão se alegrar vão ouvir música cantar vão enfim compartilhar depois que eles fazem isso eles voltam com a cerimônia nós agora eu vou dizer a nossa opinião né nosso minhag a gente prefere não fazer isso pra não quebrar não cortar o clima espiritual que há a gente prefere deixar o churranorer lá pro final da festa mas isso é uma opção nossa tá não existe uma regra aqui específica que nos proíba né pode ser que alguém não concorde claro mas não estamos pecando em nada claro também isso é mais importante então a gente prefere deixar o churranorer que é a comida a refeição festiva para o final para não interromper esse momento espiritual que estamos tendo né então uma vez que a gente vai deixar o churranorer pro final a gente continua e aí vem o que o tzafun o tzafun agora é fazer com que as crianças procurem aquele pedaço de matzai que foi partido que está oculto aí vamos lá as crianças procuraram o momento feliz alguém acha a criança que achou elogiada recebe um presente as outras são incentivadas para que no próximo ano os melhorem né ali busque mais então a gente vai pegar esse que foi achado né e vai trazer para a mesa lembra que ele está oculto aqui no pano ele vai ser trazido para a mesa novamente para que todos possam comê-lo nesse momento as pessoas podem até comê-la né tradicionalmente se come ela dentro dos meios judaicos tradicionais nós não vamos fazer isso agora literalmente nós vamos deixar ele para o memorial do Mashiach que nós vamos fazer no final né então o que que vai vir logo no nosso próximo item o nosso próximo item vai ser Barer que é literalmente nós vamos bem dizer a Deus pela comida por tudo que comemos que é o chamado Birkata Amazon então você tem uma ordem ali de bênçãos é bem dizendo a Deus né dentro do que é chamado Birkata Amazon agradecendo pela comida pela bebida pelo vinho por Jerusalém pela terra de Israel e aí quando termina né que é a parte do Harah Hamam aí a gente vai para o nosso terceiro cálice de vinho né e aí novamente se faz Abrahá aí todos bebem o terceiro cálice e aí vamos para o próximo item esse próximo item é justamente aquele cálice que você viu na mesa que a gente explicou no início de Eliyahu Hanavi a gente enche ele com vinho né porque o objetivo é que se Deus ordenou que Eliyahu Hanavi vem para trazer a Geulá ou seja anunciar a Geulá a macheta chegando e qual é a festa que celebramos a Geulá Pessar qual é a festa que celebramos o juízo de Deus sobre os ímpios Pessar Deus julgou aquela nação vingou os nossos os nossos mortos e nos tirou com mão estendida né vamos lembrar que Deus enviou ali dois homens dois profetas que foi Moisés e Arão e agora Deus promete que Elias vem para anunciar a chegada do Messias olha Elias e o Messias né então como se espera ele no Pessar nós temos um cálice para ele e aí com o cálice em mão existe uma não é uma brajá é uma declaração de juízo sobre os ímpios né e essa parte é chamada onde ele diz derrama tua cólera sobre nações que não te conhecem e sobre os reinos que o teu nome não invocam pode parecer um pouco insensível ou não se harmonizar com o que Yeshua ensinou de orar pelos que nos perseguem mas esse dia vai chegar é o dia do juízo de Deus sobre os ímpios é o dia que Deus vai julgar aqueles que mataram assassinaram exterminaram o povo de Israel que buscaram a destruição do povo de Israel que torturaram e aqui eu quero incluir até aqueles que tem o testemunho de Yeshua que foram perseguidos e mortos por causa do nome de Yeshua todos eles serão vingados e aqui Elias Eliahu Hanavi o cálice representa a vingança de Deus sobre essas nações pagãs essas nações ímpias que não abraçaram a misericórdia o perdão mas insistiram na violência insistiram na maldade então aqui esse é o momento em que após fazer essa declaração tradicionalmente algumas das crianças se reúnem com alguém mais velho e vão até a porta abrir a porta para ver se Eliahu Hanavi chegou e isso é uma tradição muito antiga alguns levam um cachiçal com a lâmpada acesa e abrem a porta ali com as crianças e veem se Elias chegou chegou? não, não chegou então volta todo mundo e aí se senta e agora a gente vai concluir o Cedes de Peça que se conclui com dois pontos principais Halel e Nerutsah então Halel o que é o Halel? é um conjunto de salmos em que nós louvamos a Deus e ali vamos falar os salmos do Halel e depois de falar os salmos do Halel nós vamos terminar com Nerutsah bem dizendo a Deus por causa da sua grandeza da sua maravilhosa operação em salvarmos em redimirmos então quando termina o Halel nós vamos ao nosso quarto cálice de vinho terminou o Halel agora vamos ao quarto cálice de vinho é aquele cálice que expressa que nós vamos ser levados para a terra de Israel e aí nós fazemos Abrahá temos mais uma Abrahá que terminamos porque nós bebemos o vinho desfrutamos do fruto da vide e terminamos agradecendo a Deus por essa finalização cantando Então cantando no ano que vem em Jerusalém terminamos cantando que o ano que vem nós vamos celebrar Pessah em Jerusalém a esperança de que vamos retornar para casa a esperança de que vamos retornar para Jerusalém então se não nessa Jerusalém na nova Jerusalém mas vamos voltar para casa vamos voltar para celebrar em Eretz Israel então o que vai acontecer agora tradicionalmente terminamos o cerimonial de Pessah como qualquer casa comunidade judaica no mundo inteiro mas para nós veja o que eu vou dizer para vocês agora para nós Yehudim Meshima judeus messiânicos Yehudim Shema Minim She Yeshua Urra Mashiach el Israel judeus que cremos que Yeshua é o Messias de Israel Meshcheno nosso Messias então nós vamos pegar aquele pão o Tzafun que é o Afkomen que estava oculto e vamos celebrar o memorial do Mashiach por muitos conhecido como Santa Ceia eu sei que o meio cristão celebra a Santa Ceia uma vez no mês ou uma vez no ano não sei semanalmente nós fazemos esse memorial uma vez no ano porque entendemos que Yeshua nos ensinou a fazer uma vez no ano quando celebramos Pessar nós vamos explicar isso aqui então o que nós vamos fazer é lembrar da Bessorá do Evangelho vamos pegar esse Matzah que foi escondido que representa o Mashiach que representa o Cordeiro porque ele vai representar o Mashiach assim como o Mashiach lá no dia que ele estava com seus discípulos celebrando ele vai pegar o Matzah e quando a gente olha para o Matzah que ele tem essas queimaduras outros tem furinhos lembra que ele pega o Matzah e diz assim Zé Hagufi este é o meu corpo façam isso aceizo zirroni ou seja façam isso em memória de mim então ele pega o Pão o Matzah este Pão este Pão então não é um Pão qualquer um Pão que não tem fermento ou seja que não não tem aquele símbolo do pecado assim é o Mashiach Yeshua não tinha esse pecado o seu corpo foi torturado assim como essa Matzah que não tem o pecado e foi queimada foi furada então ele vai partir ou seja o corpo dele será partido será crucificado será executado e será dado para as pessoas como ele fez ele deu para os seus discípulos e ele vai dizer isso vocês façam isso todas as vezes que vocês comerem em memória de mim porque todas as vezes que vocês comerem esse pão vocês vão anunciar a morte do Senhor até que ele venha e aí assim nós repetimos nós lembramos das palavras de Yeshua que ele vai dizer aquele que não come a minha carne não bebe meu sangue não tem parte comigo esse é o momento para fazermos isso na prática da simbologia que é a carne dele ou seja o pão esse é o meu corpo então nós partimos fazemos uma breve tefilá uma oração e todos comemos juntos e depois que todos comemos o pão então da mesma maneira como está escrito semelhantemente ele tomou o cálice dizendo este cálice é o prit hadashah no meu sangue é a nova aliança no meu sangue cumprindo as palavras lá de Jeremias onde ele vai dizer vem dias diz Adonai 31-31 em que firmaria uma nova aliança com a casa de Israel com a casa de Judá prit hadashah então esse é o momento em que as palavras de Yeshua nós podemos encher esse cálice e beber agora depois de uma tefilá nós vamos dizer como ele disse e aí nós bebemos temos um momento para orar um momento para lembrar de Mashiach um momento para nos alegrar nos entristecer lembrando de sua morte mas ao mesmo tempo nos lembrar que ele nos resgatou que em Yeshua nós temos a nova aliança que em Yeshua nós temos uma conexão maior com Hashem com Deus e que somos lavado e remido no sangue do Cordeiro de Deus são dois mil anos sem templo em Israel em Jerusalém são dois mil anos sem capará são dois mil anos sem expiação para o povo judeu são dois mil anos de Tumá são dois mil anos que o povo de Israel está debaixo da impureza mas para nós que cremos em Yeshua são dois mil anos de capará de expiação completa porque Mashiach veio e pelo sangue dele Deus aceita a nossa redenção a nossa expiação a nossa capará e esse é o mais lindo de tudo porque terminamos esse momento juntos celebrando o memorial do Mashiach Zihrona Mashiach Zihrona Yeshua Hamashiach ou seja o memorial de Yeshua o Messias de Israel e assim queridos nós vamos terminando o sede de Pesach e aí cantamos nos alegramos aí agora sim o que a gente faz lembra daquele item que eu falei do Shurranorer da mesa posta agora sim nós vamos comer e vamos nos alegrar e traz a comida a bebida e vamos cantar vamos dançar vamos comer com alegria e as pessoas depois são prontas para ir para seus lares e assim vamos terminando o ceder de Pesach agora tendo a consciência de que além de relembrar de celebrar a libertação do povo de Israel do Egito também lembramos do nosso Mashiach Yeshua comemos simbolicamente ali sua carne e seu sangue ou seja dentro das suas palavras aquele que não come a minha carne não bebe meu sangue não tem parte comigo assim bebemos comemos e renovamos o Redux de nossa conexão com Mashiach esperando que brevemente Bekarov Be'ameno ele chegue para trazer a Geulach Shlemah a redenção completa que está muito perto de acontecer muito perto de acontecer e a sua vinda será precedida por Eliar o Hanavi as duas testemunhas Eliar o Hanavi mais um que estará com ele e logo quando Yeshua chegar a primeira ressurreição onde estaremos reunidos junto com aqueles que ressuscitarem para estar com ele para sempre então queridos console uns aos outros com essas palavras e assim nós vamos terminando aqui esse momento que foi para poder proporcionar para vocês toda essa explicação espero que assim acrescentamos a vocês vocês podem ver repetidamente e fazer e praticar na casa de vocês vai ser muito proveitoso compartilha esse vídeo faça que chegue a tantas pessoas as pessoas que não tem sinagoga para ir mas que desejam fazer o ceder de peça façam com amor com carinho com cavaná não deixe de fazer celebre o peça nós estamos em dias proféticos sinais dos últimos dias é importante voltar à origem à raiz de tudo volte faça o que Yeshua fez Yeshua fez o ceder de peça e todo esse cerimonial apontando para o nosso Mashiach que o eterno vos abençoe lembrando aqui você viu quantas coisas nós fizemos aqui em hebraico muito importante se você tem esse desejo ardente no seu coração de aprender hebraico olha aqui o link na descrição o nosso curso completo ali do hebraico básico onde você vai aprender a ler e escrever desde o básico ali o fundamento para aprender a cantar a ler e a traduzir bastante coisa e aos demais queridos que o eterno vos abençoe assim nos vemos no nosso próximo vídeo Shalom Uvrahá e Hag Pessah Sameer uma excelente e feliz festa de Pessah para todos Shalom Shalom queridos nos vemos no nosso próximo vídeo Shalom Uvrah 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 Legenda por Sônia Ruberti